Oi gente, como vocês estão? Estamos aqui para mais um vídeo e eu já vim ensinar para vocês a música Era Uma Vez, da Kelly Smith. Essa música se compõe de 4 acordes e uma batida bem fácil, então primeiro eu vou estar tocando e depois eu ensino tantos acordes quanto a batida para vocês. Era Uma Vez, um dia em que todo dia era bom O delicioso gosto e o bom gosto das nuvens serem feitas de algodão Dava pra ser herói no mesmo dia em que escolhia ser vilão E acabava tudo em lanche, um banho quente e talvez um arranhão Dava pra ver A ingenuidade, a inocência cantando no tom Milhões de mundos e universos tão reais quanto a nossa imaginação Bastava um colo, um carinho, um remédio, era beijo e proteção Tudo voltava a ser novo no outro dia sem muita preocupação É que a gente quer crescer E quando cresce quer voltar do início Porque o joelho ralado Dói bem menos que o coração partido Então fica mais ou menos assim, gente Eu não vou tocar a música inteira pra não ficar uma coisa muito monótona Muito grande o vídeo, ok? Mas é basicamente essa batida pra música inteira E a gente vai meio que alternar entre esses quatro acordes, ok? Não vai seguir uma sequência certa Tipo Ré, M menor, Sol Ré, M menor, Sol Ré, M menor, Sol A gente vai dar uma variada neles dependendo dos versos Mas é bem fácil os acordes Apenas um tempestando Porém é bem fácil de fazer, ok? Então agora eu vou estar ensinando com calma pra vocês Os acordes e a batida Vamos lá, galera Os acordes que a gente vai usar nessa música serão apenas quatro Que vai ser o Mi O Fá sustenido menor O Lá com nona E o Ré Ok? E agora eu vou ensinar vocês como fazer cada um deles Vamos lá Eu vou começar ensinando pra vocês o Mi Como que vocês vão fazer o Mi? Pra esse acorde a gente vai usar a primeira e a segunda casa Esse primeiro dedo aqui, ó Ele vai na terceira corda da primeira casa E esses dois dedos aqui vão em sequência na quarta e na quinta da segunda casa, ó Ok? Então esse dedo aqui vai na terceira corda da primeira casa E esses dois aqui vão na quarta e na quinta da segunda casa, ó Beleza? Então repassando Esse primeiro dedo aqui Na terceira corda da primeira casa E esses dois na quarta e quinta da segunda casa Esse é o Mi, ok? E depois do Mi A gente tem o Fá sustenido menor O Fá sustenido menor Ele é o único acorde da música que tem pestana Porém, ele só usa três dedos Então ele é tipo uma pestana que a gente considera fácil Ele é basicamente isso, ó Beleza? Como que você vai fazer? Você vai fazer pestana na segunda casa completa Segurando todas as cordas, ok? Esse dedo aqui, ele tá só de apoio aqui pra forçar essa corda, ok? Então ele é tipo inútil aqui basicamente Só que não tem como tirar ele Então tipo, você ajuda pra apoiar aqui na segunda casa Então você faz pestana completa na segunda casa E esses dois dedos aqui, ó Eles vão na quarta e quinta corda da quarta casa, ok? Esse é o Fá sustenido menor Então pestana na segunda casa completa E esses dois dedos na quarta e quinta corda da quarta casa, ó Ok? É bem fácil de fazer Lembrando, sempre apoie o dedão aqui atrás, ok? Pra vocês terem força pra poder segurar as cordas Porque se você não segurar a corda direito, ó O som não sai completo, ok? Então segure bem as cordas Que dá tudo certo Gente, lembrando que as cifras, as batidas, os acordes Estão sempre na descrição Dei uma olhadinha aqui A cifra vai ser a base, ok? Vai estar com a letra onde muda os acordes Vai ser a base pra essa aula Vamos lá, que ainda faltam dois acordes O próximo acorde é o Lá com nona Como que a gente vai fazer o Lá com nona? Se eu não me engano, ele é o acorde mais fácil dessa música Que é só você colocar esses dois dedos, ó Na terceira e na quarta corda da segunda casa, ó Terceira e quarta corda da segunda casa, ó Ok? Então terceira e quarta corda da segunda casa Esse é o Lá com nona E o último acorde, não menos importante A gente tem o Ré Como que você vai fazer o Ré? Esse dedo do meio vem na primeira corda da segunda casa Esse dedo aqui vem na terceira corda da segunda casa E esse dedo aqui vem na segunda corda da terceira casa Então repassando Esse dedo do meio na primeira corda da segunda casa Esse dedo aqui na terceira corda da segunda casa E esse dedo aqui na segunda corda da terceira casa E esse é o Ré, beleza? Então os acordes que aprendemos Foi o Mi O Fá sustenido menor O Lá com nona O Ré Ok? E esses são os acordes que a gente vai usar a música inteira E agora eu vou ensinar a batida pra vocês Essa batida é uma batida que vocês estão acostumados a usar aqui no canal, ok? Que eu já usei em várias videoaulas E basicamente ela meio que seria a batida oficial dessa música Então eu decidi pegar ela e não inventar moda de trazer outras batidas pra vocês nessa música Porque eu acho que fica mais completa com essa batida, ok? Que seria basicamente isso, ó Era uma vez Um dia em que todo dia era bom Delicioso gosto e o bom gosto das nuvens serem feitas de algodão Tava pra ser herói Então é basicamente o que? É batida, ó Baixo, cima, cima Baixo, cima, cima Baixo, cima, cima Ok, ó Só que aí você não para Você continua, por exemplo, ó Ó, a gente vai baixo Cima, cima, baixo Cima, cima, baixo E não para, entendeu? Vai direto, ó Vocês percebem que sempre depois que a gente vai pra baixo Tem um tempinho até a gente subir, ó Era uma vez Um dia em que todo dia era bom O delicioso gosto e o bom gosto das nuvens serem feitas de algodão Ok, então a batida total dessa música, tipo Inteira, é só isso Baixo, cima, cima Baixo, cima, cima Baixo, cima, cima Lembrando que a cifra vai estar na descrição Com a letra, com os acordes, tudo certinho Então é isso, pessoal Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Um grande beijo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo